Música Música Eu não conheci o garoto que derrubou segurança Pra tentar abrir a porta e tentar escapar Da morte Eu não conheci a menina que simplesmente jogou Os sapatos de salto em um canto para onde todos Estavam indo Na esperança de ver o céu escuro e seguro do lado de fora Da boate Da boate Eram tão jovens Tantos sonhos pela frente Pena que tudo acabou No amanhã que não chegou Eu não conhecia a banda Que por mais que não soubesse As consequências Matou mais de duzentos e quarenta Pessoas Mas neste momento A única coisa que me resta conhecer É o Brasil que não sabe dizer O quanto sentir Por não ter tido mais saídas disponíveis Naquele lugar É uma mãe que chora É uma mãe que chora desesperada Porque o filho não vai Mas voltar pra casa É um irmão que não acredita Que você não era ele Está morto Está morto Está morto A mãe que foi e a quis Só quis saber Como estavam seus filhos Todos do chão Celulares rogando Chamando Todo mundo morreu Um pouquinho Ao ouvir No noticiário Que tantas vidas Tantas almas novas Se foram Sem realizar os sonhos Sem um adeus Digno 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 Ninguém sabe se abraça os pais Se acalmam as crianças Ou as deixam chorar Ou se tentam viver Como se nada tivesse acontecido Como se não Importasse E tudo isso dói Me dói saber Que poderia ter sido Com alguém Próximo Que eu amasse Alguém que me fizesse sorrir Todos os dias Porque querendo Ou não O motivo de alguém Ser feliz Não está Mais Entre nós Entre nós Eram tão jovens Tantos sonhos Pela frente Pela que tudo acabou No amanhã O amanhã que não chegou Não há mais Nada O que fazer Os corpos já estão No legista As lágrimas já rolaram A respiração Já foi cessada E os eu te amo Já foram ditos Já foram ditos Pra nós Os vivos Resta tirar Uma lição De tudo isso Viver É tão clichê dizer Que é pra se viver O agora Sem esperar o amanhã Não nos importamos mais Com o que fazer Para o jantar Quando um abraço E um beijo São trocados Somente Em momentos Ultra Especiais Porém Eu só peço Que procure Não ter Arrependimentos Ou coisas pendentes Na vida A mãe que foi a gris Só quis saber Como estavam os seus filhos Todos no chão Celulares no canto Chamando em A tua dia Se é pra fazer Que faça hoje Não espere Ou depois Porque Como aprendemos Com a tragédia Da boate De Santa Maria O amanhã Pode não chegar Não é mesmo? Não é mesmo? A presidência chorou E o papai rezou Volgar por nós Santa Maria Volgar por nós Santa Maria Eram tantos jovens Tantos sonhos Pela frente Fina que tudo acabou No amanhã Que não chegou Se é pra fazer Que faça hoje Não espere O depois Porque Como aprendemos Com a tragédia Da boate De Santa Maria O amanhã Pode não chegar Volgar por nós A presidente chorou E o papai rezou Volgar por nós Santa Maria Volgar por nós Santa Maria É com tantos jovens Vem 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 com tantos jovens